Vem que vai começar Palma da mão E a vossa torcida É a vossa nação Eu quero gol Vamos gritar É gol, é gol, é gol Vamos espalhar felicidade É a copa de todo mundo Vamos juntar o mundo todo Pra batucar, pra batucar Juntos vamos fazer O sonho acontecer Seja em qualquer lugar A galera vai cantar E o som da batida Na palma da mão E a vossa torcida É a vossa nação Vamos gritar É gol, é gol, é gol E a galera grita com o ar É gol, é gol, é gol Vamos espalhar felicidade É a copa de todo mundo Vamos juntar o mundo todo Pra batucar, pra batucar Eu sou da torcida Da felicidade Faço desse sonho A realidade Mundo inteiro dando um show Vamos num só ritmo Eu quero arrastar, eu quero arrastar E a galera grita com o arrastado E a galera grita com o Undstenso É a copa de todo mundo Eu quero dou, eu quero dou Eu quero dou, eu quero dou Eu quero um gol, eu quero um gol Eu quero um gol Quando entra em campo rola emoção A multidão se agita É Brasil, é seleção Sou brasileiro, eu sou Juntos somos milhões Gente amarelo no peito E o respeito de todas as nações A bola no pé A seleção dá um show Vai nessa Brasil, eu quero um gol Nossa alegria é torcer Nossa alegria é vibrar Coração verde, amarelo Essa é nossa, vamos lá Porque eu sou brasileiro Porque eu sou guerreiro Tô na torcida, eu tô a mil Traz a taça na raça Brasil Porque eu sou brasileiro Porque eu sou guerreiro Vai nessa seleção Faz a alegria de toda a nação Ser campeão O Brasil O Brasil O Brasil É na sua seleção Botando pra quebrar Galera se agita E o bicho vai pegar Jogando com o gol Na final ser campeão, energia positiva, essa é a nossa seleção É Suárez Swing, junto com o Brasil, uma Wexa Bola no pé, a seleção dá um show Vem nessa Brasil, eu quero ver gol Nossa alegria é torcer, nossa alegria é vibrar Doração verde e amarelo, essa é a nossa, vamos lá Porque eu sou brasileiro, porque eu sou guerreiro Donato Cid, eu tô amigo, traz a taça na raça Brasil Porque eu sou brasileiro, porque eu sou guerreiro Vem nessa seleção, faz a alegria de toda a nação Porque eu sou brasileiro, porque eu sou guerreiro Donato Cid, eu tô amigo, traz a taça na raça Brasil Porque eu sou brasileiro, porque eu sou guerreiro É Patrícia Paulo da seleção, faz a alegria de toda a nação Oi Patrícia É da Renata Como que é? A dancinha O.M. A dancinha PR. A dancinha galивал Bab manic limpas éc